Eu fiquei tão esforcado, pastor Wilson, as coisas acontecem na vida do crente, né? O verdade é que aconteceu comigo agora. Eu tinha músicos, louvor maravilhoso, mas meu, né? E de repente a gente esquece, até o que a gente faz, que a gente recebe o outro. Era o pastor Wilson de Aragão, grande cantor de Deus, Olha, filha, eu tenho visto o teu sofrimento Tudo o que tens passado no teu lamento Eu ouvi quando você orou, dizendo assim Senhor, socorre e me depressa Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Olha, filha, eu tenho visto a tua prisão Tudo o que tem passado no teu coração Não tem mais, filha, porque eu estou contigo Vou te ajudar, sou teu amigo Minha vitória hoje Eu entrego em tuas mãos Minha vitória hoje Eu entrego em tuas mãos Pierつona que eu tenho cinza O meu coração Não tem mais water O seu coração Das fáceas pela minha vitória full Olha, filha, que o meu coração Eu sou te ajudar Eu vou tenter e jamais vou te abandonar Aleluia, Jesus! Agora, Deus! Você é jovem raro que Deus me deu, né? Abençoar! Só Jesus para consertar a vida de um homem que está perdido, né? Isso aí a gente deve as donações dos justos, né? E ora, com cada um de nós que consegue colocar a gente na presença do Senhor. Aleluia! Tudo que tens passado no teu coração Não tem vacio porque eu estou contigo Vou me ajudar, sou teu amigo Minha vitória hoje eu entrego em tuas mãos Não desista 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 Agradeçarei com a oportunidade em nome de Jesus Amém